Ser pai é alocar toda a sua carteira em um mesmo ativo, em um ativo volátil, um ativo que chora de madrugada sem motivo, que na maioria das vezes vai crescer e se tornar alguém totalmente diferente das expectativas. Ser pai é abraçar a volatilidade dos dias bons, dos dias ruins, dos abraços. Pai, você tá me fazendo passar vergonha. Pai, eu te amo. Pai, você é meu herói. Ser pai é amar um serzinho oscilante, que anda, respira e tem as próprias vontades. Ser pai é amar a volatilidade do dia a dia. O que você tá fazendo? É confiar que apesar de todo risco, vai ser o melhor investimento da sua vida. Involve e trust. Papai. É o papai. Feliz dia dos pais. Para todos aqueles que investem em todo o portfólio no futuro. Feliz dia dos pais. Tchau. Tchau.